A cultura do Ocidente, principalmente aqueles países colonizados pela Europa, define o ser humano sobre o que pensa, como se veste, o que se passa de mal, quais as suas aspirações, como é fisicamente, baseado única e exclusivamente em cima do homem branco. Por esse viés que foram criadas as leis, que foram criadas as organizações econômicas, as estruturas de sociedade e as estruturas das casas. Logo, na época em que a lei veio dizer que todos os cidadãos são desiguais perante as leis, eram considerados cidadãos apenas os homens brancos. Negros, mulheres e crianças estavam fora desse contexto, porque não tinham o direito à cidadania. A lei hoje contempla esses outros segmentos, porém calcado no modelo autora criado dos desejos e aspirações do homem branco. Daí há conflitos na lei para atuar com o diferente. Isso fica muito explícito na atuação da Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. O tratamento dado ao homem branco é diferenciado do tratamento dado ao homem negro. Cordialidade para um e violência para o outro. É determinante quem paga com a pena alternativa e quem paga com a reclusão carcerária. Quando essa diferença é, então, para LGBTBs, as respostas são muito mais cruéis. Nós bem entendemos e sentimos na pele isso. Para enfrentar a LGBTfobia, é preciso estar alerta e forte. E para lograr êxitos, eu busco diariamente recursos para o empoderamento como formação política e social. Busco agregar parceiros, sobretudo atuar na perspectiva da interseccionalidade. Eu sou César Gomes, da Rede Afro, da Rede Afro Latina e Caribe, do Grupo Identidade de Campinas, e com pós-graduação em História e Cultura da África. Beijos Afro Gay, Axé.